3G to Awaken? Mano, eu vou chegar perto daqueles carinha daqui e vou tocar aqui o G, tá ligado? Como é que faz? Eu tô no Awaken já, mano? Acho que sim. É, realmente, respiração do sol agora. Segura, meu parceiro, segura. Venha, venha, receba, receba. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar e lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de vários eventos valendo Robux e também participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupinho no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversos skins de vários animes pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro. Então, mano, tá esperando o quê? Já foi pra dar uma conferida nisso tudo que eu sei que vocês vão gostar. Inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal. Enfim, é isso. Fiquem com o vídeo. Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, estamos aqui, meu parceiro, num jogo novo de luta de animes aqui no Roblox, mano. Estamos aqui no All Reborn, meus amigos. Sim, cara, o nome do jogo é esse, mano. E, cara, vou falar pra vocês, o jogo tá muito, mas muito bonito, meus amigos. Eu já comecei aqui com esse personarinhinhozinho, que eu não sei de que anime que é, tá ligado? Só sei que a gente começou com ele. E, mano, o personarinhinho tá bem feito. Olha essas partículas, tá ligado, mano? Olha a movimentação, a paradinha, mano. Tá tudo bem bonito, cara. Mas, enfim, hoje estamos aqui pra basicamente estar conferindo esse jogo e ver como é que ele tá, tá ligado, cara? Então, antes de mais nada, meu parceiro, já deixa o like e se inscreve no canal, mano. Tô aí lembrando, mano, o link do jogo vai estar aí no comentário fixado pra quem quiser estar testando, tá ligado, cara? Agora sim, bora que bora, meu parceiro. Gente, mano, eu não faço a menor ideia como é que a gente joga isso daqui, né? Mas, beleza, cara. Temos aqui a paradinha de teleporte, tô ranked, ok? E temos esse outro botãozinho daqui. Tira um, dois, três, quatro, cinco. Ah, tô entendendo, meus amigos. Então, no caso, isso daqui, meus amigos, é um Battle Pass, cara. Basicamente um passe, tá ligado? Tem como a gente pegar aqui? Não, dá pra comprar aqui, ó. Boi. Ah, tá. Quatrocentos Robux pra poder comprar aqui o Battle Pass. Mas, interessante, a gente vai comprar aqui também alguns tiers, meus amigos. Cada tier é 40 Robux. Da hora, mano. Eu não vou ver muito isso aqui, não, cara. Porque, né, Battle Pass, cara, gastar Robux, mano. Temos aqui também um sistemazinho pra gente gastar Robux aqui e ganhar basicamente aqui... Eu não sei o que é isso, mas ok. A gente ganha aqui alguns tokens, comprando aqui embaixo. E aqui eu não sei muito bem o que é isso aqui, não, meus amigos. Só sei o que a gente gasta aqui e ganha provavelmente algum dinheiro do jogo, tá ligado? Da hora, mano. Temos aqui também os botões de configurações, né? Música, AFK, etc. E temos também aqui a parede dos personagens, cara. Interessante. A gente começou com esse primeirinho daqui e dá pra comprar outro, mano. Ó, esse daqui é gratuito, cara. Então a gente consegue pegar... Acho que talvez o Yogi deva ser caro, né, mano? Não. É gratuito também, cara. Da hora, mano. Ó, esse daqui já é 25, cara. Então, meus amigos, eu acho que provavelmente dá uma olhadinha pra ver isso mesmo, cara. Ó, até aqui, os quatro primeiros personagens são gratuitos, meus amigos. O resto daqui são pagos, tá ligado? E a gente tá aqui com zero de money, pelo que eu tô vendo aqui. Da hora, mano. Eu vou jogar aqui com... Mano, eu vou jogar com o Yugi, cara. Eu vou jogar com o Yugi, meus amigos. Vamos vir aqui, ó. Dar uma equipe. E será que muda? Aí ele vai dar um reset, né, cara? Bora ver o Yugi, mano. Cara, olha o Yugi, meu parceiro. Brabo demais, mano. Brabo demais, cara. Beleza, mano. Já vou tocar logo um exóide aqui nesses caras. Porque o bagulho aqui é insano, tá ligado? Inclusive, tava rolando aqui uma partida, meus amigos. De duplas, né? Aparentemente, mano. Agora, cara, a gente vai ter transportado aqui pra um lobby. E tá esperando começar aqui a próxima partida, né, mano? Interessante, cara. Interessante. Da hora. Isso daqui é o quê? Sistema de status, aparentemente. A gente pode ver aqui quantas coisas a gente fez, o personagem que a gente tá, quantas vezes a gente ganhou o dinheiro. E por aí vai, tá ligado? Interessante. Vamos voltar aqui no... Deixa eu ver. Vamos já voltar nesse aqui primeiro, vai. Team Death Mate. Ah, tá. Tem três modos nesse jogo, então, cara. Tem o Team Death Mate, que é cada um se matando lá. Tem o outro, que é tipo de duplas. E tem o outro modo lá, que não dá pra me ver qual é que é, tá ligado? Mas beleza, mano. Dando uma olhadinha aqui, mano. Deixa eu ver, ó. Trava de shift, beleza. Já tá valendo, mano? Como é que é, que eu não tô entendendo. Ah, de time, esqueci daqui que a gente tá. Perfeito, meus amigos. Aparentemente, eu sou aqui, mano, do time rosa, tá ligado? Do time pink, ok. Então, tem que bater, teoricamente, nos outros, né? O time vermelho aqui, beleza. Pra utilizar os ataques, eu não sei como é que a gente utiliza. Mas, ok, vamos tentar descobrir aqui, ó. Tipo, um, um, dois, três. Ó, aparentemente é isso mesmo, cara. Então, calma lá, então, mano. Calma lá que eu tô aprendendo, pessoal. Calma lá, mano. Meu amigo, se os caras querem saber de calma, não, mano. Que isso? Vamos perder, mano. Mano, pera lá também, né? Mano, eu taquei... Mano, eu taquei um escudo. Eu nem sei o que é que eu fiz, cara. Falar pra vocês, tá ligado? Só sei que esse cara tá morrendo, mano. E por algum motivo ele quer me matar junto, tá ligado? Beleza, mano. Toma aí, então, tá ligado? Toma aí, então. Nem sei se o personagem que a gente tá é bom, meus amigos. Mas deixa eu ver aqui. Mano, eu tô entendendo mais ou menos como é que funciona aqui já, ó. Temos aqui também o dashzinho. E aí a gente consegue tá correndo aqui, ó. Por algum motivo eu não tava correndo naquela hora, mas agora eu tô. Beleza. Ah, mano, não tá querendo correr meu personagem, tá ligado? Acho que é duas vezes um W. Não, cara. Mano, passa a menor ideia, meus amigos. Eu seguro o shift e ele começa a correr, tá ligado? Quando eu dou aqui o dashzinho, ele começa a pegar um pouco mais no puço. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. No 1, eu ativo aqui o ataquezinho do 1. Perfeito. No 2, eu ativo o ataquezinho aqui, ó. O Mirror Force. E no 3, eu ativo esse Dark, My Jensen Gear. E no 4 aqui, eu ativo o High Gek aqui, aparentemente. No F, a gente tem aqui a defesa. Ok, já entendi mais ou menos como é que funciona. Vamos ver aqui, então. Então, toma, Rito. Meu parceiro, ele foi-se embora, mano. Eu não quis saber de nada. Deixa eu ver aqui. Tem esses botões aqui, tipo Z, X, V, B, N, N, J, K, L, G, T, Y, P. Não tem, não tem, meus amigos. Então, beleza, cara. Então, segura isso daí, meu parceiro. Toma, Lê. Calma, 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 calma. Mano, eu nem sei se a gente tá ganhando ou perdendo, cara. Eu só sei. O bagulho aqui é insano, mano. Ó, tá aqui um bagulhinho aqui. Eu nem sei se sou eu que tô atacando, tá ligado? Ó, toma. 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 Mano, eu... Mano, eu não tô entendendo nada. Eu realmente não tô entendendo nada. Eu acho que eu peguei um dos piores personagens pra gente testar aqui o jogo, tá ligado? Porque, mano, o jogo tem poder de cartas, tá ligado? Então, fica um pouco complicado aqui pra gente. Acabei morrendo, mas eu acho que eu consigo voltar. Consigo, mano. Eu não consigo trocar de personagem pelo que eu tô vendo durante a partida, meus amigos. Isso daqui é de veras frustrante, né, mano? Mas, beleza, cara. Vamos vir aqui. Tipo, o 3, mano. Parece que eu consigo arremessar a... De um ataquezão. Esse Miro Force aqui é o quê, mano? Eu sei que eu faço um espelho aqui. Pelo que eu tô vendo, ela causa um damage. Parece um tínuo com o espelho, tá ligado? Interessante, mano. Os caras tão focando tudo de mim. Calma lá, meu parceiro. Calma lá também que também não é assim, né? Mas aqui, mano. 3, cara. Meu amigo do céu. Eu nem sei jogar isso, mano. Tamo perdendo, cara. Aparentemente, a gente também tem aqui, meus amigos. Pelo que eu entendi, 3 vidas, né, mano? Aqui na esquerda aparece, tá ligado? Quantas vidas a gente tem? A gente tem 3 aqui no total. Só que agora só tem uma, né, mano? E essa barrinha roxa aqui embaixo provavelmente vai ser aqui a nossa ult, né, cara? Mas, infelizmente, a gente tá perdendo aqui, mano. Mas, enfim. Toma ali, meu parceiro. Toma ali que o bagulho também não vai ficar assim, não. Tá achando que vai ficar assim? Tá achando que vai ficar assim? Então toma também, então. Toma, toma. Por que tá vindo todo mundo contra mim, tá ligado? Sei não, cara. Sei não, mano. Acho que eu tô sozinho aqui agora, né, mano? Provavelmente, cara. É, o outro do time rosa aqui, mano. Foi de base, cara. Mano, vamos perder essa partida? Eu não gostei do Yogi, não, cara. Falar pra vocês... Meu amigo do céu. Yogi aqui, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, cara. Vamos voltar pro lobby, então, né, cara? Esperar acabar a partida aqui pra gente trocar de personagem. Opa! Opa, meus amigos! Já perdemos aqui. Voltando pro lobby, já escolhi outro personagem, tá ligado, cara? Estamos aqui agora de Tangerina, meu parceiro. Sim, mano. Estamos aqui com o Tangerina. Vamos ver aqui agora. Aparentemente, eu consigo jogar melhor com ele. Deixa eu ver se eu tive mesmo. Ó, 10 hits, hein? 10 hits, meu parceiro. Ó, ó. Confia, confia. Toma. Toma 15 hits que a gente conseguiu aqui. Beleza, beleza. Ó, estamos melhorzinhos aqui, hein, mano? Estamos melhorzinhos, cara. Estamos melhorzinhos, mano. Ó, toma, Rita. Toma, Rita. Toma, toma. Não consegui dar nenhum hit, mano. Calma, cara. Calma, 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 calma. Mano, o cara foi com o mesmo personagem, tá ligado? Do meu time. Calma. Eu tô... Ah, é 4 contra 4, eu acho. Mano, eu vou derrotar esse carinho daqui, cara. O cara tá parado, tá ligado, mano? E não foi eu a pensar nisso, né, mano? Já veio até outro aqui do nosso time, meu parceiro. É, mas o cara tá parado aqui. Vai de base, meu parceiro. Vai de base. É bom que eu já treino aqui minhas skills. Deixa eu ver. Essa skill do 4 aqui é como? Hum, é como se fosse um team forte, tá ligado? Deixa eu ver aqui esse strike team. Ó, esse strike aqui. Nossa Senhora, mano. 15 hits, cara. Vamos ter que voltar pra cá pra poder ajudar o nosso time aqui também, né? Senão vai complicar aqui um pouco a nossa vida, mano. Vamos vir aqui, ó. E... Calma, 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 calma. Relaxa. Toma, toma. Mano, se eu tacar meu ataque, tu vai morrer, filho. Vem, 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 vem. Toma. Perfeito, perfeito, perfeito. Nem sei o que eu fiz, mano. Beleza, cara. Mano, vou falar pra vocês. Jogo de luta aqui. Interessante, meus amigos. Não é verdade interessante. E tem um cara aqui em cima. Como é que a gente vai matar esse cara? Ele tá literalmente voando aqui no bagulho, tá ligado? Tem como eu atacar ele daqui, mano? Não, pior que não tem, velho. Mano, esse cara daqui vai ser o único que eu sobreviver do time aqui dos outros, né, mano? Pelo amor de Deus. Ó. Ele não vai sair dele nunca, velho. Mas beleza, meu parceiro. O importante, mano, é só a gente vir aqui, ó. E derrotar esse rito daqui, mano. Que eu já vi que ele é bom, cara. O maluco é bom, mano. Vamos vir aqui então. Ó, esse garoto aqui também, mano. Esse garoto aqui também. Tá brincando demais já. Já toma então, garoto. Vai, toma. Toma, meu parceiro. Nem pegou, mano. Nem pegou. Ó, ó, ó. Consegui. Consegui um ataquezinho. Beleza. Derrotei um, hein, cara. Derrotei um, mano. Deixa eu ver se derrotei mesmo, cara. Às vezes nem fui eu. Falei, eu fui eu mesmo, cara. Beleza, mano. Eu tomo um, cara. Coisa boa. Vamos vir aqui, ó. Vem, garoto. Vem, garoto. Vem, garoto. Toma. 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 Nossa senhora, mano. Toma. 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 Perfeito. Deu um corte. Beleza, beleza. Ó, 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 ó. Mano, acho que ele é o único vivo. Ah, não. Tem outro garoto. Tem dois garotos. Ó, tá tomando um garoto também, mano. Que que é isso, meu parceiro? Meu amigo do céu. Bora, 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 bora. Morreu. Hehehe. Bagulho aqui é insano, meu parceiro. Dei uma assistênciazinha, vamos dizer assim. Ó, derrubaram o cara, mano, lá de cima. Sem nem como. Ó o hit ali de novo, cara. Ó, toma, meu parceiro. Vem junto, vem junto. Quer vir junto? Então, toma, então. Então, toma, então. 22 hits, mano. Nem sei se fui eu, cara. Mas beleza. Acho que eu tô apanhando aqui agora, né? O interessante é que cada um tem três vidas, né, mano? Daí complica aqui um pouco, meus amigos. Mas beleza, cara. Vem aqui, então. Então, toma, então. Nossa, morri, cara. Beleza. Mas eu acho que a gente tá ganhando. Provavelmente, né, mano? Vamos ali com três kills? Eles estão com quatro, mano. Que isso, cara? Calma aí, galera. Esse cara tá morrendo muito, mano. Toma, toma, toma. Perfeito. Já vim aqui, ó. Toma. Toma o combinho. Toma o combinho. Beleza. Toma. Toma. Eu nem sei jogar, mano. Só tô apertando aqui os quatro botões aqui que tem de ataque. E tá movendo aqui que vai dar isso aqui, né, mano? O bagulho aqui tá meio insano, filho. Mano, falar pra vocês. Eu tomei um combo aqui agora que nem eu entendi o que é que aconteceu, meu parceiro. Olha isso daqui, mano. Meu amigo do céu. Pelo menos a gente consegue usar ali um despertar, aparentemente, né? Pra enxergar o Awakened. Mano, eu vou chegar perto daqueles carinha daqui e vou tocar aqui o G, tá ligado? Como é que faz? Eu tô no Awakened já, mano? Acho que sim. É, realmente. Respiração do sol agora. Segura, meu parceiro. Segura. Venha. Venha. Receba. Receba. Nossa, um giro só, mano. Meu amigo do céu. Não tô nem conseguindo usar, tá ligado, mano? Caramba, moleque. Eu tô apanhando aqui de... Sei lá, mano, todos os caras que estão aqui no jogo, tá ligado? Mas o que? Mano, do céu. Tá explicado pra ele tá todo mundo de garoto, tá ligado? Mano, roubado, mano? Beleza, cara. Só deu tempo da gente ver um poderzinho aqui do sol, né, mano? Mas... Enfim, meu doutor. Já dá pra ver que eu não sou muito bom em jogos de luta de anime, não, né, cara? Mas, enfim. Esse daqui é o jogo, meus amigos. O jogo tá muito bonitinho, muito bem feito. Tem os vários personagens aqui, mano. As animações. Tá muito da hora, tá ligado, mano? Então, cara, o link do jogo vai tá aí no comentário fixado pra quem já tá testando. Tá ligado, mano? Então é mais ou menos isso daí, meu parceiro. Deixa o like, se inscreve no canal. Porque eu vou ficando por aqui no outro. Então, mano, até a próxima. Valeu. Falhous. Y'all. Boê! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí